Bom dia, meu nome é Michele Linza, sou médica e diretora clínica do Hospital Municipal de São Bento do UNA e diante do nosso primeiro caso de óbito em investigação, eu vim explicar para vocês o que está acontecendo. O coronavírus é uma doença que vai causar uma síndrome gripal, que é o paciente com febre ou não. Alguns pacientes com imunidade baixa, imunossuprimidos, idosos podem não fazer febre, associado a tosse ou coriza ou dor de garganta ou falta de ar, dificuldade para respirar. A complicação mais temível é que esses pacientes desenvolvam uma síndrome respiratória aguda grave, que é uma paciente com esses sintomas que eu relatei, que evolui para uma insuficiência respiratória, que é uma dificuldade importante para respirar. Mesmo aqueles pacientes que já vêm com a tosse crônica, a doutora já tem uma tosse de 2, 3 meses, se ele evoluir com insuficiência respiratória, eu não tenho, você não tem como dizer que aquele paciente não pegou um coronavírus e por isso evoluiu com insuficiência respiratória. Mesmo que seja uma pneumonia e que evolua com insuficiência respiratória, eu também não tenho como dizer que aquela pneumonia não seja causada por um coronavírus. Lembra que o coronavírus foi descoberto através de um surto de pneumonia. Então teve um surto de pneumonia da China, quando foram ver qual era o agente que estava causando, era o Covid-19, que é o coronavírus 2019. Em relação à assistência desse paciente, a diferença é a emergência que ele vai ser atendido. Aqui no hospital a gente está montando duas emergências, uma para a síndrome respiratória aguda grave e a outra para as outras emergências que já acontecem. Esse paciente, ele vai ser assistido nessa emergência que é mais ventilada e tem algumas medicações um pouquinho diferentes. A equipe vai estar toda paramentada. Então a equipe vai estar de gorro, de óculos, de máscara de 95, protetor facial, avental, para poder manusear aquele paciente, visto que é uma doença altamente contagiosa. Se esse paciente, se a gente não conseguir compensar, se o paciente é hipertenso, diabético, fumante, asmático, cardíaco, a gente vai tentar compensar essas doenças. Está com o coração descompensado? Vamos tentar compensar esse coração. Caso a gente não consiga compensar, a gente vai entubar o paciente, igual a qualquer outra emergência. Se o paciente chegou infartado, a gente tenta compensar e não consegue, vai entubar o paciente. Esse paciente sendo entubado, ele vai ser transferido para o hospital de referência. Se ele vier a óbito, ele também tem que ter alguns cuidados especiais. Então a gente vai higienizar o corpo com álcool, geralmente. Coloca o corpo dentro de um saco plástico, higieniza esse saco, coloca dentro de outro saco, higieniza de novo e coloca dentro da urna, higieniza a urna. O pessoal que é o agente funerário vai ter que também estar paramentado para não se contaminar. O couveiro também e esse paciente vai ser enterrado de imediato. Não pode ter velório. O cadáver, ele libera gás. Então se a gente não tiver cuidado, vai contaminar desde todo mundo que for para esse velório até o agente funerário e todo mundo que trabalha no hospital também. Então é isso. Quem puder, fique em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.